Se eu quiser abrir, ó, eu não vou salvar. Eu tenho isso aqui e já salvo. É tipo assim, barbu. Tá salvo aqui. Então isso aqui tá salvo. Só que o que que tava ligado no canal 11, no 15 e no 23 é diferente do que tá ligado aqui. Aí eu venho, aí eu tenho que fazer o patch aqui, ou eu salvo tudo de novo. Se eu fizer o patch, aí ele vai funcionar do jeito que tá. Aí é só fazer o patch, porque a cena já tá gravada. Que é a mesma coisa que eu falei, ali tem uma entradinha de SD Card, que se você salvar o seu espetáculo todo ali, pra levar pra outra mesa parecida com aquela, ou um ETC, ele vai ler a sua gravação. Aí você tem que ter anotado qual foi o patch que você fez. Aí você faz o patch e funciona. Mas, é muito mais comum se ele, toda vez que você chega num lugar, se gravar tudo. A não ser que seja uma mega power cópera, sei lá o que. Tipo, o espetáculo dos meninos lá do palácio, que claro, dirigiu. O máquina, que fazer espanhol, a fábrica, que estudou espanhol, alguma coisa assim. Nossa, nossa. É máquina. É máquina mesmo. A máquina. São mais de 4 horas de gravação. E aí eu meio que, eu substituí o Felipe Juliano algumas vezes. E aí tem o disquetezinho, o salvo. O disquete. Então, a mesa, a mesa ETC, as ETCs que tem dados de disquete, todas é a mesma gravação. Aí eu só vou lá e faço o patch. Mas, já está tudo gravado. Aí eu tenho anotado no caderno e faço o patch. Tipo assim, eu tenho o mapa e aí no mapa eu tenho o zoom. Na aula de mapa eu vou falar sobre isso. E aí lá tem onde que fica cada canal da mesa. Aí eu vou lá e faço o patch. Não importa como está pro grado, porque eu pego e faço o patch. Se ficar pro grado mais próximo do que eu preciso, eu ganho tempo. Mas eu não desgravar as mais de 200 passagens de cena. É, mas é linda, Luz. É linda. Mas, nossa senhora. E eles gravam em kill. Então, eu fico lá só assim. Oi. Esse programa, por exemplo, eu não fiz. Ele pode ser, o whitecast ainda precisa usar uma mesa controladora nele. No PC, direto. Ah, tem isso, é verdade. Todos esses programas, você tem, igual você tem de música. Você tem um programa que muda um DJ e um outro, um midzinho que você conecta no USB e controla o programa. Ou você tem os tecladozinhos, ou tecladozinho mesmo de música. É a mesma coisa. Você tem uma mini mesa com os faderzinhos, que aí você conecta aqui no USB, via USB. Aí, ao invés de usar o teclado, você usa isso. Que ela vai ler. O whitecast, será que eu não tenho mais? É, euviron. Mórum, Mórum de timeiros. Mórum de timeiros. Mórum da ocorrência.